Música Eu estou aqui meditando sobre o livro Aos Filipenses, escrito pelo apóstolo Paulo Com o propósito de agradecer aos filipenses Pela oferta que eles haviam enviado a Paulo Quando ele estava preso no cárcere romano Com o objetivo também de fortalecer a fé Mostrando a verdadeira alegria que só está em Cristo Jesus Paulo escreve isso não somente para a igreja de Filipos Aos cristãos de Filipos Mas também para os cristãos de todas as eras, de todo o mundo O apóstolo escreve esse livro em 61 depois de Cristo aproximadamente E eu quero começar essa mensagem Lendo a introdução da minha bíblia de estudo Que o autor nos escreve com uma palavra muito forte A palavra felicidade traz à mente uma série de imagens Como desembrulhar presentes em uma manhã de Natal Caminhar de mãos dadas com a pessoa que amamos Receber promessas em nosso aniversário Responder com incontrolável gargalhada a um comediante Ou passar férias em lugares exóticos Todos querem ser felizes, todos E fazemos da procura desse ilusório ideal O projeto de toda uma vida Gastando dinheiro, colecionando coisas E procurando novas experiências O autor diz mais Mas a felicidade depende de nossas circunstâncias Daquilo que acontece quando os brinquedos enferrujam Nossos entes amados morrem A saúde se deteriora O dinheiro é roubado E a festa termina Muitas vezes a felicidade desaparece Dando lugar ao desespero Em contraste com a felicidade Está a alegria A alegria mais profunda e mais forte É tranquila É a tranquila e confiante certeza do amor de Deus Eu vou ler só até aqui É um texto muito bonito O apóstolo Paulo Nessa carta aos filipenses Vamos ali para o capítulo número 4 Ele encerra essa carta Aos filipenses Agradecendo como eu dizia lá na introdução Eu queria ler Aqui a princípio Do versículo 10 ao 14 Ora, muito me regozijei no Senhor Por finalmente reviver a vossa lembrança de mim Pois já vos tineis lembrado Mas não tineis tido oportunidade Não digo isto como por necessidade Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho Sei estar abatido E sei também ter abundância Em toda maneira Em todas as coisas Estou instruído Tanto a ter fartura Como a ter fome Tanto a ter abundância Como a padecer necessidades Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Todavia fizesse bem Em tomar parte da minha aflição Como eu disse Paulo estava preso Encarcerado por Roma Injustamente Como já era de costume Os discípulos sofrerem Perseguições E os filipenses Auxiliam Paulo com uma oferta Uma oferta Pois naquele tempo Naquela época As prisões Não era como hoje Que o governo sustenta o preso Não Cada preso tinha que se sustentar Na prisão Se não tivesse familiar E Paulo não tinha Se não tivesse amigos E Paulo aparentemente não tinha A pessoa teria que se virar na prisão Morreria de fome Morreria enfermo Não tinha médico Não tinha nada Mas os filipenses Socorrem Paulo E ele escreve Essa carta Agradecendo a eles E instigando a fé De todos nós Eu queria te fazer Uma pergunta Você que me assiste Aqui agora Você é capaz De manter a alegria Estar contente Feliz Bem-aventurado Pleno Ditoso Completo Perante qualquer circunstância Que você tenha de enfrentar Quer saber Meu irmão O parâmetro Se é cristão Se é convertido Ou não É esse Aos olhos de muitos pregadores Heresias Malditas Estão sendo implantadas Pessoas que não conhecem A Cristo E se intitulam apóstolos Como o verdadeiro apóstolo Paulo Na visão deles O apóstolo Paulo Foi um derrotado Um fracassado Pois esse apóstolo Não tinha uma casa Esse apóstolo Terminou a vida preso em Roma Com os cabelos brancos Sozinho Praticamente Abandonado Aos olhos humanos Ele todavia escreve Todavia Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Isso nos mostra Meu irmão Que Paulo sabia Como permanecer Contente Quer tivesse abundância Quer estivesse passando necessidade O evangelho Veio até nós Através de Cristo Jesus Para nos conceder a vida A vida eterna Com abundância O pecador caído No pecado de Adão e Eva A herança hereditária Cristo pega com as tuas destras E nos levanta Nos redime Nos lava com teu sangue Para que tenhamos a esperança Da vida eterna Aprenda meu irmão A confiar Nas promessas de Deus E apenas no poder de Cristo Não nas circunstâncias Não no que podemos fazer Meu irmão Porque o poder de Deus Irá nos ajudar A nos manter contentes No nosso dia a dia A sermos felizes Bem-aventurados Independente de termos posses Ou não Independente de termos Estarmos em Nova Iorque Em Paris Ou aqui debaixo De um pé de eucalipto Como estou muito feliz E sem precedentes Aprenda então A confiar Meu irmão Peça ao Senhor Para retirar de você Aquele desejo De ter mais 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 E ensiná-lo Verdadeiramente A estar contente Em todas as circunstâncias Pois ele Suprirá todas as vossas necessidades Mateus 6,33 Buscar em primeiro lugar O reino de Deus A sua justiça E todas as demais Coisas necessárias Vos serão Acrescentadas Temos ainda o cativeiro de Jó Onde o homem Que Deus permite Satanás tocar nele Pois Satanás diz Ele te adora Ele te louva Por aquilo que ele tem Deus fala Vai lá Pode tirar tudo dele Eu estou permitindo Tira tudo E Satanás Devasta a vida daquele homem As enfermidades Eram tamanhas Ele raspava as feridas Com telhas O gado Perdeu tudo Toda a riqueza Fazenda Filhos Morreram Tudo Satanás tocou em tudo E a mulher dele Aquela que deveria ser A sua auxiliadora e dona Ela fez o que muitos Têm feito hoje Em púlpitos E muitos hoje Que julgam as pessoas Por posses Ela diz Amaldiçoa Jó Esse Deus seu E morre Tira sua vida Você já não vale mais nada E Jó responde Para aquela mulher Iracunda Ranzinza Infeliz Mulher Aceitamos o bem de Deus Não aceitaríamos também o mal E Jó Em meio àquele cativeiro Continua louvando E a história você pode estudar Na própria escritura Onde Deus restitui Tudo aquilo que havia tirado de Jó Meu irmão Não tenha essa visão apenas terrena Comece a olhar as coisas eternas Pois a vida passageira A vida terrena é passageira Mas a eternidade Meu irmão É um futuro Que nos aguarda De forma eminente A qualquer momento Iremos partir desta vida De pecado De enfermidade De tristeza Para a glória eterna Observação Aqueles que estiverem em Cristo Jesus Paulo estava em Cristo Paulo podia viver alegria Porque compreendia a vida Sobre o ponto de vista De Deus E não sobre o ponto de vista Do seu coração Ganancioso Egocêntrico E carnal O apóstolo se concentrava Naquilo que era A obrigação dele fazer Ou seja Ir por todo mundo E pregar o evangelho E não E não Naquilo que ele queria Para si próprio Agora não vivo eu Mas eu Mas Cristo vive em mim Morri Acabou Essa era a vida Do grande apóstolo Paulo que revirou O mundo de pernas Para o ar Colocou o império romano O maior império do mundo De cabeças Para o ar Com o evangelho Simples e puro Sem complicação Sem misticismo Sem idolatria E sem heresias Meu irmão Que Deus em Cristo Lhe abençoe Que você possa guardar Essa mensagem De pouco mais de 8 minutos No seu coração É a minha oração Amém? Fique em paz E lembre-se Viva para Cristo Viva para a glória eterna Até lá Tchau